Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que soma a raridade na voz, que é lá se interessa que eu tô de nax quando é na pésia Os caras já chegou discutindo aqui, família, os caras tá debatendo Eu queria começar mesmo É isso mesmo, os caras chegou naquele clima de discussão, mas é aquela discussão de brincadeira, tá, gente? É Nicolas Não? Não é não? Foda-se Se matem, filhos! Sigo matando quem já tá morto, mas não deveria tá andando E eu não sabia que The Walking Dead na vida real tava se apresentando Mas, cê quer, cê entra um bique Nicolau Walter é um maloqueiro chique Cê tá ligado, mano, que The Walking Dead? Eu vou te matar e você vai gritar, Rick! Acho que é sua única alternativa Ao enfrentar Nicolau Walter da Silva Que chega e te mata agora no trap fazendo a pegada agressiva Cuidado com a marcação Porque tu não é freestyleiro E vai sair da câmera quando tomar o carrinho do Real Zagueiro Do Real Zagueiro Que eu te dou um conselho É chute na canela e seu juiz não dá vermelho Não olha pro pé que eu te esculacho Qual foi desses moleque que vem hoje e quer olhar de cima a baixo Ae que eu te esculacho Você virou capacho É sempre a mesma fita por isso que eu te rebaixo Mano, não adianta que esses cara Não é questão de você botar a meta É que hoje nós bota a cara Bota a meta que nunca completa Você tá ligado que já sofre a queda Engraçado que tu quer cara Eu quero minha coroa É o outro lado da moeda Nicolau Walter que te mata agora Tá ligado, mano, que eu mando improvisação Eu sou zagueiro, tô tipo Higuita Então toma esse golpe do escorpião O outro lado da moeda tem a dó A moeda pode ter uns dois lados Mas o valor é um só Então, cê não entende se é um boroca Que o valor da moeda virou da cara E sua vida virou fofoca Cê pende saber que eu te mato Sabe que agora o Valtinho já encalça Tu só vê moeda no dia da Páscoa É de chocolate, ou seja, ela é falsa Não tem valor, então já era, mano A minha rima já te bate, man Quero ver te explicar essa teoria Pro duas caras lá do filme do Batman Te explico a teoria Locadora e Netflix Sua vida tá em queda Cê é moeda e eu mando Pix Aê, mano, cê sabe moleque Que agora eu te mato do jeito que eu quis Sua vida tá fraca, né Aberix e Obelix Locadora, Netflix Mas a rima já sufoca A diferença é que eu te humilho Do milho vira pipoca Valtinho Silva te mata Agora isso que é foda Já que é tipo locadora O teu flow é fora de moda Então é tipo pipoca Eu te falo agora Porque você perdeu a batalha E você chora Falou de pipoca Cê é um boró que não te agora Porque hoje eu te mato Em micro-ondas sonoras Eita bexiga É show Parabéns aos dois MCs Pesado, né, pai? Não é brincadeira, não Cês tão curtindo a live, mano? Deixa um sim aí no chat E participa da enquete, mano Se não tiver gostando Também não tem problema, mano É só sair Mas eu sei que você não vai sair Você gosta de ver a desgraceira Né? Bonitinho Vamo que vamo Segundo a galera de casa Nicolas Walter 1 a 0 Quem terminou foi Refel Ó, não tem valores São flow amadores Mano, em questão de freestyle Temos amores e seus valores Mas você perde com seus flows amadores Por isso que eu te mato Com flowzinho navegadores Só que mano Cê sabe Cê mete o louco Leva um soco Por isso na batalha Anota Cê toma um troco Mano Que não tem erro na moral Não falo de anota Só anedota E eu não te dou nota fiscal Cê nota fiscal Sabe que eu te bato agora Então pode crer Falou de amadorismo E no rap Por acaso eu te pergunto Existe CLT Acho que não te bato Trazendo alegria Pois eu vim da periferia Com dinheiro acumulado Do meu show Eu vou fazer minha própria aposentadoria Fazendo o que eu posso Né mano Sabe que eu sigo agora na pista Mataram o Refel Adicionei uma nova lei trabalhista Ponto pra te bater Até porque teu rap Só me causa náusea Provavelmente tu não conhece O mínimo De quem foi Getúlio Vargas Cê veio da favela Sejamos realistas Na favela onde cê compra Um Play 5 à vista Aê Eu não sei de que que é isso Desse otário Cê hoje vai tomar No seu cu Engrediário Engraçado que ele fala Da minha aparência no instrumental Mas quem vai julgar pela capa Não entende o material Eu vou acabando contigo Como eu posso E essa aqui é minha sequência E eu já cansei de matar MC Que me julga pela aparência Vamos falar então de capa Eu vou ser franco Legal Sua capa de ciclopédia O conteúdo tá em branco Mano Não adianta Se rebaixa Cê escreveu Sua vida lápis E meu mic é borracha Tu realmente tá se achando pica Sou super homem Mas tu não é criptonita O cara quer falar de ciclopédia Wikipédia Qualquer um edita Pra mim teu conteúdo É muito falso nessa improvisação Tu tem barba Tem bigode Tem postura Mas não tem informação Aê meu parceiro Falo desse jeito O que vale é postura Barba não é respeito Até porque vou nessa questão Você tem muito pelo na sua cara E não te faz menos cuzão Engraçado que ele fala Que tem pelo na cara A rima repara Depare que para e compara Que meu flow é tipo o deserto do Saara Esquentando o que eu posso sempre Em cima do instrumental Quero ver tu manter a postura Depois que eu der uma voadora Na tua coluna vertical Ihá Eita danado Os moleque tão com sangue no zóio Tá maluco parça Tão inventando até um novo termo De anatomia Valendo 10 mil dinheiro Valendo 10 mil dinheiro A coluna vertebral Horizontal não é A coluna vertebral Ela é vertical Realmente Correto O Zay fez um gol É mano É isso mesmo Vamos que vamos Refel atacou Nicolas respondeu Segundo round É semifinal Quem será o segundo finalista dessa noite E quem vai batalhar dia 15 Valendo 10 mil reais Refel Ou amigula Valter Você decide Segundo a galera de casa Nicolas Valter Finalista Máximo respeito Refel Parabéns Monstrão Tamo junto É mais filhão Forte abraço É não meu pai Tamo junto É aquela vez Pode tomar uma água Eu te abençoe meu filho Já te chamo aqui Pra você não ficar Muito ansioso É muito difícil você batalhar Duas ao mesmo tempo Uma seguida da outra Não tem como Tem que dar um time Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no...